Escuta não vale a pena negar, sei que tu vais cadastrar ao ritmo do meu flow Mostra lá todo o teu shine, 212 no sol DJ Tom também está cá, Mr. Eman, Rusty Fake nos beats Gostava de acreditar, nós surgimos trazemos logo um rei Escuta não vale a pena negar, sei que tu vais cadastrar ao ritmo do meu flow Mostra lá todo o teu shine, 212 no sol DJ Tom também está cá, Mr. Eman, Rusty Fake nos beats Gostava de acreditar, nós surgimos trazemos logo um rei They ain't got money, but they love to tell lies They ain't got food, they just leaving our lives No chicks, no bars, just drinking beer in the back of the club All saying they still records, but they are all fucked up Now I can certify flu, 212 and I We gonna keep the vibe going till the day we die We got the lyrics, the music, it burns from deep inside We make it, it just wanna be like you and I Escuta não vale a pena negar, sei que tu vais cadastrar ao ritmo do meu flow Mostra lá todo o teu shine, 212 no sol DJ Tom também está cá, Mr. Eman, Rusty Fake nos beats Gostava de acreditar, nós surgimos trazemos logo um rei Escuta não vale a pena negar, sei que tu vais cadastrar ao ritmo do meu flow Mostra lá todo o teu shine, 12, 12, 12 no sol DJ Tom também está cá, Mr. Eman, Rusty Fake nos beats Gostava de acreditar, nós surgimos trazemos logo um rei Nossa frequência vem invadir toda a atmosfera Este é flow, desensitou-se pelo carro do Nerrera É só o skill para espalhar terror na pista Quando entramos no teu flow como atentado terrorista Acabou o solero, daqui só sem hits Tenho tombo nos pratos, meireiras na Technics Diz agora que o flow não bate, eu tribo, tipos e dano nas linhas, sou o crack Venho morro do sujeito e de madrugada Temos festa de pesada com a dama, mais tipo marmelada Pensa o meu vidro que isto vai ficar bem quente Te evitar de volta com a boca de muita gente Levanta a chai, te arremexe neste raro Não estou para brincadeiras, é para arrebentar uma braga Nunca trementes na frente da minha rara E gastamos o teu grupo de dama Escuta não vale a pena negar, sei que tu vais cadastrar ao ritmo do meu flow Mostra lá todo o teu shine, 12, 12 no sol DJ Tom também está cá, Mr. Eman, Rusty Face nos beats Gostava de acreditar, mal surgimos, trazemos logo um hit Escuta não vale a pena negar, sei que tu vais cadastrar ao ritmo do meu flow Mostra lá todo o teu shine, 12, 12 no sol DJ Tom também está cá, Mr. Eman, Rusty Face nos beats Gostava de acreditar, mal surgimos, trazemos logo um hit Gostava de acreditar, mal surgimos, trazemos logo um hit Gostava de acreditar, mal surgimos, trazemos logo um hit